E beleza pessoal, aqui é o Draco, seja bem vindos a mais um vídeo, ai, mais um vídeo, e dessa vez eu vou estar continuando a nossa série aqui, não sou usável, e já to com meu cachorro aqui, com, to com uma espada, uma picareta e uma par de diamante, que eu achei lá na mina, que tem uma ravina lá, né, depois eu vou voltar a vasculhar lá, eu to até com outra textura, que é até bacana, né, to aqui com meus instantes book, Ah, não, esses aqui eu achei outra dungeon, eu até peguei essas pedras de musgo, que tem 34, eu vou fazer uma casa para o meu cachorro, eu fiz, olha, isso aqui é uma pequena plantação, de um poço, e ali tem um esqueleto que acabou de desaparecer, porque ele sabia que eu ia matar ele, só que ele desapareceu, e eu quero saber onde eu vou fazer sua casa, bicho sem nome, galera, bota aí, bota aí, bota aí nos comentários, o nome que vocês querem para o meu cachorro, tá, e também, vocês devem achar, ah, o Draco tá gravando muito lerdo, parece que ele tá morto, não galera, não é porque eu não, eu não estou me sentindo bem gravando os vídeos, é porque, tô muito cansado, principalmente hoje, hoje, que eu tô gravando, né, porque vocês vão ver esse vídeo muito, hoje já são 13 do 11, vocês vão ver esse vídeo, lá pro dia 16 ou dia 20, lá, não sei, mas eu já tô gravando logo, porque, é, eu não vou saber, eu não vou saber se, eu vou poder gravar o vídeo, quando eu for por esse vídeo, então, eu já tô fazendo logo, tá, vamos lá, deixa eu fechar aqui, deixa eu conferir, beleza, e, em outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês lá, a minha, ah, bicho, aqui vai ser sua casa, tá, deixa eu tirar isso daqui, essa parte de água aqui, sabe aí, não, não quero você aqui, não, rápido, hoje eu vou fazer sua casa, tá, bicho, sem nome, aí, a galera que vai escolher seu nome, tá, fica preocupado não, você vai ter o nome, tá, sem problemas, pronto, acho que isso não tá bom, aqui, vou fazer uma piscina, aí, daqui, só mesmo, vou fazer uma piscina, aqui, 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 fazer até lá, aqui, tem pedra, aqui, tem carvão, olha só, essa terra, aqui, tem carvão, ah, ele tá deixando a piscina, foi mais, deixa eu ver, eu sei, ele é bem amigável, vou pôr uma piscina, não ocorrer acidentes, isso aqui é a casa de quem, fazer uma casa de uma piscina pra você, tá, puxar de pedra é músico, que é só ter encontrado, encontrado, nas, beijas, não, bicho, só que a piscina é grande, сохранido, agora, a minha ideia é, caralho, bicho sem nome, não, bem simpática, bicho sem nome, bem criativo, ele não vai dar, vai dar, não vai dar, não vai dar pra fazer, eu vou tirar, lado do quarto, Então, com a textura normal do Minecraft, isso aqui ficou até bem bonito, mas com essa textura ficou horrível Vou tirar minha parede só, vai ser essa daqui que eu já comecei a tirar, então, dance Muito doido, vamos lá construir sua casa, vamos lá, vamos lá construir sua casa Olha, parece que você faz essa casa, então, dois, quatro, seis,... falta um dois, quatro, seis, sete, oito Só que ela está tendo trabalho e ter que tirar a coisa da minha casa pra fazer isso uma linha vou valer 4 vou tirar 4 aqui 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 isso é essa parinha dessa pedra depois vou ter que cozinhar pedra para reformar que vai com o cote não da assim não dá não é isso mesmo? galera sinceramente eu não sei se tá gravando então o que que eu vou fazer? eu vou olhar hummm beleza galera tá gravando sim tá 7 minutos e pouco esse vídeo vai ficar grande até eu não quero isso então adiantar meus passos aqui nossa vamos lá nos palates ok o chão tá feito tá certo? tem que pegar madeira por exemplo isso aqui é madeira? não tem madeira ai não 1,2,3,4 só cachorro tem que lembrar isso eu não vou fazer uma casa pra mim vou fazer uma casa pro cachorro ah vamos ver o que eu posso fazer aqui pra você bicha hummm eu odeio quando o balco errada eu da maior raiva ok ok eu tenho uma chão eu tenho uma chão eu tenho uma chão de pedra aqui tem uma floresta pra cá aqui tem uma floresta vamos comigo bicha tem uma floresta aqui bem simpática até eu vou pegar mas eu vou ter que cortar suas aves hoje hoje eu vou pegar umas lãs pra pôr na casa do lixa pra fazer cama dele porque ele não pode ficar sem cama senão ele não pode dormir não é? não é isso vou pegar bastante madeira aqui vai dá um moleque aqui na floresta mas galera esse é o segundo episódio aqui da série minecraft salvável não é um mapa assim diferente de salvável mas é um mapa normal e galera também o resto o resto o resto o resto eu tentei instalar o mod TNT mod falei muito grego mas batom eu instalei ai caramba o mod e botei o TNT mod ai o minecraft sabia se eu botasse como meu é pirata sabia se eu botasse o 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